Que relações a religião deve ter com o Estado? Diante deste questionamento, foi realizado mais um Fórum Pensamento Estratégico, o Penses. O tema do evento, que foi laicidade e intolerância, trouxe diversos especialistas para debater sobre o assunto. A gente montou o evento com três mesas, duas com acadêmicos que estudam o tema da religião já há algum tempo e vão refletir em torno de dois assuntos, laicidade e intolerância, embora essas coisas se misturem em determinado momento. E uma terceira mesa que é pensar agentes políticos que são impelidos a decidir questões de ordem religiosa, não são pessoas religiosas, tem essa característica, mas são pessoas que decidem. E mais uma debatedora que já passou pelo governo Lula, já foi da Secretaria de Juventude do primeiro governo Lula. A primeira mesa apresentou um olhar da religião para com a política e contou com a participação de Magali Cunha, professora da Universidade Metodista de São Paulo e colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas. Eu vou abordar as dúvidas e as perplexidades que a gente tem hoje com a presença dos evangélicos na política, nessa relação entre religião e política, um lugar dos evangélicos. O professor Peter Fry, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, marcou presença na segunda mesa, que focou na liberdade e intolerância religiosas. Segundo ele, debates como esse são fundamentais. A Constituição já declara o Brasil um país laico, um Estado laico. Então eu confio no processo democrático. Eu acredito que desse tipo de reunião faz parte desse processo da sociedade pensar e tentar influenciar as pessoas que representam no Congresso. Já o deputado Jean Wyllys colaborou com a terceira mesa, que teve por objetivo compreender como agentes políticos encaram a laicidade do Estado e enfrentam embates com as mais diversas crenças e religiões. A ideia de laicidade pressupõe que o Estado está apartado da igreja, separado da igreja. Ou seja, que o Estado não tem paixões religiosas, nem deve dirigir suas políticas públicas a partir dos dogmas de uma religião. Isso não quer dizer que as religiões não possam participar do debate público, não possam, de alguma maneira, influenciar as políticas públicas. O Estado é que não pode ter paixão religiosa de nenhum tipo. Então, é fundamental que a gente defenda a laicidade para que não haja intolerância, porque se o Estado passa a ser orientado pelos dogmas de uma religião, todas as outras são perseguidas. Nós temos que fortalecer um Estado laico que defenda o direito de cada cidadão crer no que quer, mas, ao mesmo tempo, um Estado que se proteja de dogmas que buscam orientar suas políticas públicas. Trazer um debate como este para dentro da Unicamp reforça o olhar livre de preconceitos e discriminações que a Universidade manifesta. Acho que a Universidade é um local bastante adequado para esse tipo de discussão. Acho que os preconceitos aqui, na minha opinião, são menores. Legenda Adriana Zanotto